O Porto de Itaguaí vai investir 3 bilhões de reais na construção de um novo terminal de minério de ferro. Entre os maiores do Brasil, o Porto de Itaguaí foi o segundo em movimentação de cargas em 2021. O Porto de Itaguaí está entre os dez maiores portos brasileiros. Em 2021, segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, em relação à movimentação de cargas, foi o segundo porto nacional e movimentou, tanto em importação quanto em exportação, mais de 50 milhões de toneladas. Um aumento de mais de 11% em relação a 2020. Entre o total de carga movimentada pelo Porto de Itaguaí, quase 45 milhões de toneladas foram de minério de ferro. A gente tem muitos projetos. A cidade vem em um crescimento absurdo, crescimento econômico, dobramos a arrecadação. Então, hoje, Itaguaí é um ponto logístico maravilhoso. Temos um porto gigantesco. E isso faz com que várias empresas queiram vir para cá. Então, a gente está trabalhando com essas empresas, com a ajuda do Estado, do governo federal, em fazer parcerias para ter em Itaguaí uma cidade forte de emprego e, com isso, trazer tranquilidade para o trabalhador. Desde a inauguração do porto, em 1982, Itaguaí passou a ter crescimento econômico com empreendimentos nas vizinhanças e adquiriu caráter estratégico pela sua localização, privilegiada, principalmente em relação às exportações. Um trabalho do Centro de Informações e Dados do Estado do Rio de Janeiro classificou Itaguaí como o terceiro município mais bem localizado do Estado. Mas as atividades portuárias e o transporte de minério de ferro comprometeram todo o meio ambiente da região. A Baía de Sepetiba e as praias ficaram poluídas. E a pesca, que foi forte e meio de sustento dos moradores, foi afetada. São quatro associações de pescadores aqui em Itaguaí com mais de 200 profissionais cadastrados. Mas aqui na Ilha da Madeira, a pesca esportiva é uma das principais atividades. É daqui que os barcos saem para as pescarias. O futuro do pescador da Baía de Sepetiba, da Costa Verde, será a maricultura. Porque viram muitas empresas e vocês, estamos aí, ó. Área de exclusão de pesca, chegou a Porto Sudeste, né, falou pra gente que ia dar, reuniu todo mundo, que ia dar 2 mil empregos, que nada. E vieram tirar 3 mil empregos do mar, né. Dá 2 mil empregos para os nossos filhos, nossos netos, tudo bem. Mas o nosso, só tiraram. A gente fica mais com mexilhão e alga. E também, as sementes de mexilhão, pra criar, tem que pegar no costão, tem que pegar na natureza. Lá pra Ilha Grande, Paraty, já não tem mais tanta semente. Então eu pego as sementes aqui, igual aquela matéria que você fez, eu com aquela cordinha, aí eu faço a cordinha de semente e vendo pra Ilha Grande. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, ela tá de portas abertas pra todos os empreendedores, pra todas as atividades econômicas que tiverem interesse em conhecer e investir no município. Nós temos hoje uma Secretaria de Meio Ambiente, né, uma política de meio ambiente no município muito importante. A Secretaria de Meio Ambiente, ela hoje tem capacidade de licenciar atividades de baixo, médio e alto impacto ambiental. Portanto, com esse aparelhamento da Secretaria de Meio Ambiente, com todo esse cenário regulatório bem definido, em parceria também com o INEA, a Secretaria de Meio Ambiente hoje consegue fazer com que atividades de toda sorte no seu nível de potencial poluição, elas sejam devidamente licenciadas e aí sim estejam aptas a exercer essas atividades no município. Em Itaguaí também está instalada a Nuclep, única empresa nacional capaz de produzir componentes de grande porte e alta tecnologia para a geração de energia nuclear. Em 2021, também foi transferido para o Complexo Naval de Itaguaí o Comando de Força de Submarinos da Marinha. Mesmo com a pandemia do coronavírus, houve avanço na construção dos submarinos convencionais no estaleiro de Itaguaí, previstos nos acordos firmados com a França em 2009. Depois dos convencionais movidos por motores diesel elétricos, o acordo promete também a construção de um submarino de propulsão nuclear até o final dessa década. Ter a marinha no município de Itaguaí nos traz muita responsabilidade, nos traz muita esperança e nos traz muita certeza de que nós temos muito a contribuir para o cenário econômico nacional. Tudo isso também traz a reboque a importância de nós desenvolvermos, incentivarmos o crescimento da cadeia de fornecimento para essa atividade. A construção do Arco Metropolitano também ampliou o acesso ao porto, criando novas rotas de escoamento da produção agrícola e viabilizando novos empreendimentos. Itaguaí é o ponto inicial do Arco Metropolitano, que vai até a BR-101, em Itaboraí, contornando a Baía de Guanabara. A prestação de serviço também ajuda a alavancar a economia local, gerando emprego e renda. Além disso, a economia de Itaguaí também depende da agricultura. E falar em produtos agrícolas do município de Itaguaí é falar na banana, uma das mais doces do Brasil. Na agricultura nós estamos desenvolvendo um projeto importantíssimo em parceria com a cooperativa de agricultores familiares da localidade do Mazomba, Copafite, que é a indicação geográfica da cultura da banana. Esse processo é de grande importância para o reconhecimento da qualidade da nossa banana. Nós temos uma das bananas mais doces do Brasil. O nosso teor de grau, o Brix, que é aquele que mede o açúcar da banana, está em torno de 25 graus. A média nacional é em torno de 23. O nosso teor de potássio da banana, em cada 100 miligramas de fruto, está na média de 680 miligramas de potássio por fruto, enquanto a média nacional gira em torno de 380. Então nós temos uma banana riquíssima em potássio e com teor de açúcar elevado. Essa banana faz esse diferencial em função do clima e da localização de onde ela é produzida na serra, na nossa região da serra. Entre os itaguaenses famosos estão o Barão de Tefé, herói na Guerra do Paraguai, fundador e diretor do Serviço Hidrográfico do Império, e chegou a ser senador pelo Estado do Amazonas. Francisco José Cardoso Júnior foi militar e também político brasileiro. Foi o primeiro deputado da região. Além dele, são de Itaguaí o deputado Aramis Brito, Andréia do Charlinho, Vicente Sicarino e Anabal. Entre lendas e grandes nomes da política e da arte, Itaguaí convive com história e o crescimento industrial. Batalhas de pequenos e grandes municípios de todo o Estado do Rio de Janeiro. Cenários de obras literárias, dos tupinambais, negros escravizados, portugueses, alemães e, no caso de Itaguaí, dos japoneses. Caminhos de pedra em meio à Mata Atlântica e o mar. E, no caso de Itaguaí, eu vi toda a tola que domina. E, no caso de Itaguaí, e o mar. E, no caso de Itaguaí Чaira e o mar. E, no caso de Itaguaí, e o mar. Obrigado.